Fala galera, beleza? Paulo aqui. E hoje eu vim trazer o primeiro vídeo da quinta temporada do Warzone. E como eu prometi pra vocês, eu vou estar jogando o Warzone, né? Hoje não vai ser no multiplayer. Só deixa eu dar uma olhada nos modos aqui. A última vez que eu joguei o Warzone, foi na primeira semana que ele saiu. Depois disso eu joguei, eu acho que uma vezinha só, pra mim testar mais ou menos como tava o desempenho, mas não cheguei a nem terminar a partida. Vou dar uma olhadinha aqui no passe. Essa daqui é a SMG nova. E a N94, né? A N94 desse código aqui tá aparecendo bastante com a do Battlefield. Se não me engano era o Battlefield 4 que tinha ela assim. Que isso, cara? Não. Calma. Meu. Se eu vejo um cara assim na partida, eu faço de tudo pra matar ele, tá ligado? Queima com fogo, uma desgraça dessa. Como pode? Tá. Ó, colocaram o personagem com cabelo afro, mano. É meio difícil de fazerem isso. Pra jogos conseguirem renderizar um cabelo curvadinho assim, é bem difícil. Ó, essa skin aqui também da hora. Eu gosto bastante de usar a Iskra, né? Que se fala. Nossa, ela tá com bastante bolsa, bastante bagulho. É estranho de controlar esse negócio com o mouse aqui. Nossa, chegamos... É, é. Tá com umas skins bem interessantes até nessa... Nossa, Deus do céu. Porque eu tô vendo na minha tela. Interessante até. Parece que tá com outra máscara por baixo, né? É. E esse eu passo e não tem nada de bom assim pra imaginar, cara. Como eu disse pra vocês, eu gravo mais multiplayer porque meu PC não roda muito bem. Primeiro porque eu tô com um Intel de segunda geração, né? Como eu tinha falado. E também... 8GB RAM só. Pra renderizar um mapa tão grande desse, isso aí fica meio difícil. Tipo, eu tô jogando aqui, tá a 50 FPS. Faz bastante tempo que eu não jogo Warzone. Então, acho que eu vou marcar um pouquinho mais pro canto. Um negócio que eu costumava fazer, eu não sei se ainda é muito bom, é marcar algum contrato. Aí já cai no contrato, assim, já tem alguma coisa pra fazer, assim, que cai. Vou marcar um pouco longe, só pra me acostumar. É, apesar que não tá tão longe assim, né? E é trio. Agora que eu fui ver, eu escolhi esse mini Battle Royale. Pra ver se flui um pouco melhor. A parada do Battle Royale é que é muito parada, tá ligado? Uma das coisas que me afasta, assim, desse modo, é que é bem parada. Eu não gosto de ficar pensando muito pra jogar, eu gosto de jogar mais casual. Se for comparar com a primeira temporada, Warzone tá bem diferente. Com a arma do passe no chão, escudo, essas paradas, assim, não tinha antes. Beleza que já passou 4 temporadas, né? Desde a última vez que eu joguei, mas tranquilo. Se meu time for um pouquinho decente, já tá bom. Trocar esse escudo aqui, porque, pelo amor de Deus, né, mano? Jogar com escudo nas costas é demais. O maluquinho já é estompando as portas. O carinha desse skin, ele existe na vida real, né? É bacana o que eles estão fazendo, assim, com pessoas que existem. Não sei se eu vi alguém ali, provavelmente. Ó, vai cair uma caixa aqui perto, mano. Sai igual louco mesmo e dane-se. Mano, eu odeio ficar esperando. Apesar que eu tenho que mudar isso, né? Que eu vou jogar Warzone e sair correndo igual louco. Tem que olhar pelo menos onde tá indo, né? Ah, mas o drop eu vou pegar. Deixa eu ver se tem alguém aqui por perto. Se tiver, eu já vou logo morrer. De cara. Dá pra pegar uma SMG aqui. Eu vou ficar com essa SMG e a Sniper, né? Blindagem. Que? Eu tô de grau, velho. Mano, eu peguei a... Nossa, cara. Eu jurei que essa grau era a minha HDR. Como assim, velho? Aí é... Aí é God, hein? Aí é God. Mano, eu jurei que eu tinha pego a HDR. Pra vocês verem como... Eu fico desligado quando eu tô comentando. Ah! Aí tá falando a minha língua, né? Aí já colocou uma HDRzinha. Eu queria ter essa variante da... Da CDL lá. Mas... Deixa eu ver o que dá pra comprar aqui. O negócio é que eu quase não vejo ninguém... Fazendo no Warzone e comprando esse Strike. E eu... Sei lá. Eu acho apelão, tá ligado? Eu acho uma parada muito apelona. Blindagem. Ah, eu conheço esse lugar aqui, mano. Vai ser replay. Vai ser replay. No único vídeo que tem de Warzone no canal... Esse vídeo aqui eu peguei um time inteiro... Tacando Strike nele, tá ligado? Eu acabei de pegar esse cara aqui. Ó, mais um passando ali. Nossa, muito bonita essa HDR. Ai, cara. Mas eu acho que eu ainda prefiro a Kawaizinha. Tem uns caras aqui atrás. Tá, ele tá mirando. Acertei. Ah, ó. Quando eu ponho pra mirar, meu jogo fica a uns 45 FPS. Por isso que minha classe... Opa. Acho que eu vi um cara ali, né? Lago fechado. Acertei. Tirei mó baixo, mano. O cara não tava nem me vendo. Dava pra ter sido o Headshot facinho. Um inimigo. Nossa, a minha mira fica muito pesada quando eu tô mirando, cara. Tirei de novo. Pô, mas o maluco é imortal? Ah. Tá bom, tá bom. O time levou. É, no Warzone... No Warzone eu não consigo distrair um tanto da gameplay igual no multiplayer. O comentário acaba sendo um pouquinho mais de eu jogando do que coisas aleatórias, né? Mas é, como mudou a temporada, eu resolvi jogar Warzone porque me impedem muito. Eu sei que tem bastante gente que simplesmente não tem o multiplayer. Tanto porque é caro pra cacete. Com vários outros motivos. Joga com os amigos, gente. O Warzone é top pra jogar com os amigos. Tá com uma paradinha da venda, só que eu tenho 500 reais só. Ah. Comprou o Strike, fabuloso. Tá, vou ficar com esse Strike aqui porque... É o P, é o P. Tá aparecendo uns caras no EV. Não sei se eles estão na torre. Eu não gosto de ficar muito colado com um teammate aleatório. Ah, eles estão lá embaixo. Mas, nossa, minha mira fica muito pesada. Tá fechando a safe. Tá. Uh, caramba. Eu acho que ela não tá com cano, né, mano? Se tivesse com cano, provavelmente eu ia ter matado ele. Ah, derrubou. Que lag do cacete, véi. É, não vai dar. Nossa, meu jogo tá lagando muito, véi. Não vai dar pra encontrar eles aqui, só que eu tô sem bala, né? Ah, aqui ele já era. Eu não sei se tem comando pra pedir bala aqui. Ah, tá, eu vi. Acertei. E acabou a bala. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. Deixa eu ver se o teammate entende. Aimin, Aimin, Aimin. Manda mais bala, manda mais bala, manda mais bala. Quando faz esse clique e o maluco tá te ouvindo, faz mó barulhão, mano. Como que você não tá vendo? Eu tô sem bala, parça. Ah, tá, ele entendeu. Eu acho que ele... Eu acho que ele é meio noobzinho, esses caras. Ele devia estar tentando dar balas, pá. Eu não sei. Às vezes eu posso estar julgando errado. Eu também não gosto de chamar as pessoas de noob, porque... É, às vezes o maluco é o Nine Extra aí, desfilarçado. Opa. Nossa. Como assim, véi? Não tem gente aqui. Beleza. Tinha o Ipe, hein? Tinha o Ipe. Que tá com sangue nos olhos. Tá com sangue nos olhos. Sério, tipo... Eu tenho certeza que eu não vou perder a second fight. Ai, ai. Trabalhando a confiança, tá ligado? Trabalhando a confiança, porque eu já tô nervozeiro aqui. Eu não sirvo pra jogar Battle Royale, mano. Eu não sirvo, eu fico muito nervoso, cara. Acho que dá pra perceber até na minha mira, sabe? Mas beleza. Consegui levar os dois. Só não sei se eu saio... Ah, tá. Só deixa eu pular o... Isso. Se não pulasse essa cerca aí, já era. Tava... Tava dead. Aí, dropou uma... Dropou uma máscara. Boa, véi. Mano, será que dá pra... Será que dá pra ganhar? Acho que eu vou deixar a expectativa baixa. Deixar... Eita, caraca. Agora eu tô no meio do... Ah, mano. Que céu, véi. No meio do nada, véi. No meio do nada. Nossa, eu ligo o strike salvando. Eu já percebi que quando eu fico nervoso, eu começo a falar mais ainda, né? Como se eu já não falasse bastante nos vídeos, né? Tá, tem uns caras ali. Mano, como que... Como que meu time correu pra ir tão rápido? Eles estavam do meu lado agora. Tá, tem uns caras bem ali. Pô, se eu tivesse de thermal agora... Eu me lembro que quando eu usava thermal, não dava essa queda de FPS, assim, hein? É mais que eu não tô jogando de variável. E foi justamente o variável que eu acabei pegando. Mas é, essa HDR aqui caiu na mão certa. Nossa, que lagada. Seu louco. Acertei ainda. Como que ele não morreu? Ele tá só no escuro. Ah, beleza. Tá, tem uns caras ali, véi. Ah, mano. O teammate tá muito good. Ai, caraco. Eu não vi. Eu não vi que tava vindo na zona. Ah, agora já era. Agora é fio do dead. Não tenho nem escudo mais. Plaqueta, né? Não sei nem como que se chama isso. O cara vai ficar de escudo mesmo. Aê. Oh, carrega. Acabou. Caraco. Beleza, né? Beleza. Agora eu posso nunca mais voltar pro Warzone. Porque eu não quero passar por isso nunca mais na minha vida. Meu coração tá meio batendo forte. Assim, um pouquinho, sabe? Mano, eu carreguei. Carreguei com 6 kills, mas carreguei. Eu que revivi os caras. Foi da hora até, mano. Talvez eu tente fazer mais vídeo comentado assim de Warzone. Beleza que... Eu devo ter, tipo... Será que tem skill matchmaking no Warzone? Provavelmente deve ter, né? Como eu não jogo... Eu devo ter caído numa sala mais fácil. Não é possível, cara. Mas é isso, ó. Level 55. Acabei de começar a jogar. Primeira partida. E... Consegui levar aí a... A vitória, né? Apesar que eu pei de level. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham curtido. Um videozinho meio diferente, né? Geralmente é só multiplayer. E... Ó, eu pei 2 levels. Caramba. Tá ganhando bastante XP até no Warzone. É isso, mano. Muito obrigado mesmo pelo apoio de sempre. Se quiser mais vídeos de Warzone, Deixe um like aí. Até a próxima. Fiquem convictos. Tchau.